Por essa ninguém esperava. Você vai ficar de boca aberta com o que foi anunciado. Mas antes de te contar, quero que você já deixe o seu like para receber as principais notícias do Verdão. Após a vitória sofrida contra o Goiás com direito à polêmica vinda de Breno Lopes, o Palmeiras voltou a treinar na academia de futebol. Os reservas e os jogadores que atuaram por poucos minutos na última sexta-feira, 15, participaram do treinamento sob o comando de Abel Ferreira. Uma novidade no grupo foi revelada somente na manhã deste domingo, 17. Uma das maiores joias do Palmeiras ao lado de Hendrik, o meia-atacante Estevam participou do treino junto dos profissionais. O garoto de apenas 16 anos já é alvo de cobiça de clubes da Europa, entre eles o PSG de Mbappé. Há cerca de um mês, o empresário André Cury revelou que ofereceu o Messinho, como é chamado, ao Atlético de Madrid, o que rendeu holofotes na academia de futebol. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora para continuar recebendo as notícias do Verdão. Falei com o André Aberta, técnico do Atlético de Madrid, há um ano e meio sobre o Estevam e me mandam um cara, que não lembro o nome dele. Nesses jogos que esse cara foi, o Estevam jogava na categoria dele no Sub-15 e fez 4 gols. Com esse jogo aquele cara ficou maluco, mas desapareceu. Ele voltou para Madrid e nunca mais ligou. O que vou fazer? Não vou ligar de novo para ser recusado. Ofereci um bola de ouro ao Atlético de Madrid e eles me ignoraram, contou Cury ao Jornal Espanhol As. Estevam fez parte do grupo do Palmeiras campeão da Copinha em janeiro. O jogador tem contrato até 2026 e vem atuando no time Sub-17, mesclando partidas com a categoria logo acima. A multa de Messinho é de 60 milhões de euros, 311 milhões de reais na cotação atual. Vale reforçar que a Bel não cogita integrar Estevam em definitivo para o profissional de momento. Só que há chances do meia atacante receber chances no estadual de 2024. Bom, agora é a sua vez. O que você achou disso tudo? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas notícias do Palmeiras. Tchau.